Concurso 2023 para o Le Cordon Bleu, Ricardo de Oliveira Brandão, classificação, 46º lugar. Sou natural do Rio de Janeiro, formado em administração e moro em Niterói. Em 1989, eu faço essa minha imersão no mundo gastronômico, gerenciando um restaurante de pequeno porte, mas que eu tive que buscar conhecimento e know-how. A partir daí, começo a me interessar cada vez mais, me motivando, cada vez mais a aprender técnicas, conhecimento, diferenciação, buscando a excelência. Fiz vários cursos, tanto na área da planificação, como na área da confeitaria e na área também da culinária. Trabalhei em dois restaurantes, trabalhei numa cafeteria e trabalhei também numa cozinha hospitalar. Adquiri mais experiência, trabalhei com chefes renomados, formados pela Le Cordon Bleu. Isso foi de muito engrandecimento para mim, quando em 2018, surgiu a oportunidade de fazer a Le Cordon Bleu, através do curso Cordon Tech oferecido, em parceria com o governo do Estado. E em 2021, me inscrevo para a prova, mas não pude comparecer por motivos familiares. Mas em 2022, volto novamente a prestar o concurso, passo, estou apto na prova objetivo e aqui estou gravando esse vídeo. Para que eu possa ser inserido na escola, no curso de Cordon Tech, da Le Cordon Bleu, para que eu possa adquirir técnicas, conhecimento, usar temperos talvez até um pouco desconhecidos, pratos internacionais, pratos regionais, que também está inserido no curso. E que eu possa levar essas técnicas, esse conhecimento e aprendizagem de excelência, que os professores, chefes renomados, vão com certeza nos passar. E o que eu vislumbo para o futuro? É ser um grande chefe de cozinha, ter assinaturas em alguns pratos, poder compor a equipe de um restaurante de grande porte ou de um hotel de grande porte, que eu possa colocar minhas qualificações e tudo o que eu aprendi no Cordon Tech, oferecido pela Le Cordon Bleu. E, como sempre, a gente diz que a gastronomia é o sabor da alma e esse sabor eu vou adquirir estudando no Cordon Tech. Espero poder conseguir passar, chegar até lá e fazer ótimo curso e adquirir bastante experiência para que eu possa ser um diferencial de mercado no mundo gastronômico. Obrigado.